Vamos ver um de saco que vem da Folha de São Paulo, já já a gente retorna a falar sobre a Datafolha. Mas antes, quero trazer essa reportagem do Fernando Narazaki. Ele conta que o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, falou o seguinte, afirmou que o resultado do PIB foi uma surpresa positiva e que espera que a economia brasileira cresça 3% nesse ano. A declaração foi dada em São Paulo hoje de manhã, depois da divulgação que foi feita pelo IBGE. O resultado foi acima do esperado pelo mercado, já que analistas de instituições financeiras e consultorias estimavam ali, estimavam aliás, um crescimento de 0,4, 0,9, quase 1%, né, Basília? O resultado positivo é claro que isso ajuda a melhorar também a percepção da população em relação ao governo. Pois é, o resultado superou o dobro das expectativas, né? Esperavam 0,4%, a gente chegou aí a 0,9%, mas o governo está preocupado, e o Haddad expressou isso, com o resultado do terceiro trimestre. Então, até setembro, como ficam as contas públicas? Ele diz, não tivemos um bom julho, e a questão é da arrecadação. O governo, por isso, trabalhou intensamente nesses últimos meses para conseguir recompor o orçamento. O ministro da Economia, Fernando Haddad, virou um articulador político, tendo frutos aí até mais vantajosos, né, positivos do que o articulador de fato, que é o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Acho que Padilha tem um problema de cuidar de pessoas, e o Haddad tem um problema de cuidar de números. E chegando com os números ali nas bancadas, conversando, tentando encontrar ali o voto da centro-direita, não só quem é da base, o ministro da Fazenda, ele conseguiu obter resultados muito importantes na aprovação desses projetos, pensando lá na frente na recomposição desse orçamento. Então, tem que colocar dinheiro no orçamento. Ou então, o governo não vai conseguir alcançar, entregar tudo o que prometeu, investimentos no PAC, pagamento das emendas, outros projetos, né, até a possibilidade de aumento salarial para servidores. Então, tudo isso depende de recursos, né, se você balançar árvore, dinheiro não cai de árvore. Por isso que a gente tem um ministro da Fazenda muito conectado com o Congresso Nacional, porque ainda não acabou, né, ainda falta aprovação da reforma tributária. Essa cartilha das medidas econômicas, que é importante para o governo, é importante para o Congresso, ainda não foi totalmente dirimida. A gente acaba batendo numa análise óbvia de que, quando a economia vai bem, o governo vai bem, e está a tradução disso, né, se valendo aí da esfera nacional, a popularidade do presidente Lula vai bem também, desde o início da medição de pesquisas como a Quest, Lula está sempre melhor do que o seu próprio governo. Só que, nesse finalzinho de ano, as últimas pesquisas mostram que o governo em si, então você não está falando só da figura do presidente Lula, mas das medidas, da efetividade, do que tem entregado de resultados, está melhorando. E a economia é a principal razão para isso. Os dados do IBGE que acabaram surpreendendo até o governo chegam num bom momento para o Palácio do Planalto, convenhamos, depois da operação hoje, alcançando o seu ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, todas as questões relacionadas à bandeira da corrupção. Então, eu sei que vocês comentaram no iniciozinho aí do All News, mas o presidente ganha com essas boas notícias na área econômica, o que, de certa forma, acaba fazendo sombra quanto às instabilidades ali e problemas da área política. Obrigado.